Olá pessoal, tudo bem com vocês? Demorei, mas cheguei. Cheguei pra responder vocês, gente. Me desculpa, por favor, gente, por favor. Eu só preciso pedir desculpa pra vocês, mas não é maldade. Vocês estão me cobrando. Vã, cadê o vídeo de perguntas e respostas que você colocou há um século pra gente e até agora não respondeu? Gente, eu fiz esse vídeo, mas eu não sei o que aconteceu. Eu perdi dois vídeos esses dias e um deles foi esse, gente. Eu perdi. Simplesmente, não sei o que aconteceu, sumiu. E deu aquela desanimada. Mas agora estou aqui pra gravar novamente, respondendo as perguntinhas de vocês, tá bom? Eu não ia deixar vocês sem as perguntinhas. Tô em vergonha, né, gente? Tudo bem que, né, faz bastante tempo, mas vamos lá. Antes de eu responder vocês, deixa pra mim aquele gostei, tá bom? Deixa um gostei, se inscreva, ativa o sininho, tá bom? Porque você, senão você não recebe os vídeos, as notificações. Tem pessoas reclamando também que, vã, não tô recebendo essa notificação, não sei o que aconteceu. Me desescreveram do seu canal e isso acontece, gente. Infelizmente, infelizmente, você que gosta do canal, fica entrando, dá uma olhada, verifica se você ainda é inscrita no canal, porque às vezes o YouTube derruba algumas contas e aí a sua vai junto. Quando a gente vai ver, não está inscrito no canal da pessoa que a gente gosta, tá bom? E deixa pra mim também a hashtag amo canal, que também aumenta as chances de vocês receberem vídeos e também é uma coisinha nossa, como eu sempre falo, tá bom? Que nós criamos juntas. E é isso, meu povo, vamos lá. O marido vai me ajudar, porque a pessoa não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Oi, gente. Olha o dedinho dele aqui. Está nos bastidores e ele vai falando as perguntas e eu vou respondendo, porque se eu for ler e for responder, eu me embanano toda e eu esqueço o que é pra me responder, entendeu? Fazer o quê, gente? Essa é a amiga de vocês. Prazer, Vanessa. Então, teve perguntas no Instagram e teve perguntas na comunidade. Eu vou selecionar algumas, ela vai selecionar algumas perguntas e eu vou responder vocês. E aí depois eu faço mais vídeos respondendo outras perguntas e tal. Teve muita pergunta repetida também e algumas perguntas de quem está chegando no canal agora, aqui no canal tem uma playlist de vocês me conhecendo mais, onde tem vários vídeos onde eu fiz assim respondendo vocês, tá bom? Então não fiquem chateados se a sua pergunta não aparecer nesse vídeo, porque vai ter mais vídeo, tá? São mais de 500 perguntas. Então é muita coisa, tá bom? Não teria como, gente. Ia ficar muito longo o vídeo, tá? Então vamos lá pra primeira pergunta. Jossiane Jossi falou. Boa noite, Ivan. Quando vocês começaram a namorar, já eram cristãos ou se converteram depois? Hashtag amo canal. Sou inscrita desde quando você gravou sobre sua gravidez. Beijo, lindona. Sim, nós nos conhecemos na igreja e foi tudo, eu já até contei aqui, tem no canal um vídeo que é sobre quatro rodas onde a gente fala sobre o nosso relacionamento. Então assim, é um quadro que a gente criou, inclusive a gente está pretendendo voltar, né? Falando mais sobre nós e tal. E sim, nos conhecemos na igreja, então sempre foi cristão, desde o início. Kellen Rodrigues falou. Seus planos de mudar de cidade ainda estão de pé? Você disse em um vídeo o que vocês pensavam no assunto. Beijo, lindona. Sim, nós ainda temos esse plano, ainda está super de pé. Nós temos, a gente tem várias coisas aí que a gente não sai contando. Como eu sempre falo pra vocês, plano e projeto a gente conta pra Deus. É pra Deus que nós devemos contar, não pra, sabe? Só quando se concretiza aí a gente vai lá e divide com vocês. Então a gente, sim, nós temos esse plano, mas tudo no tempo de Deus. Porque no nosso tempo dá tudo errado. Então eu prefiro esperar o tempo de Deus, na hora que Deus confirmar, aí vocês saberão o que vai acontecer. Mas o plano está de pé, super de pé, e nós estamos trabalhando nisso. Vilma Santos falou. Vanessa, você pretende tirar a sua habilitação? Manda beijos, sou de Irquemes, Rondônia. Amo seus vídeos. Beijos, lindona. Beijo a todo o pessoal de Rondônia. Sim, esse ano é uma meta que eu tenho. Não só de falar metas, vocês sabem disso, mas é a minha meta pra esse ano, gente. Vocês sabem, quem me acompanha há bastante tempo, que eu não sou habilitada, por ter muito medo, muita insegurança de tirar a minha carta. Eu já fui várias vezes atrás e aí na hora H eu desistia. Então dessa vez eu vou sim, gente, tirar a minha habilitação. Se Deus quiser, não, Jesus, esse ano sai essa habilitação. Porque é muito ruim você ficar dependendo do Alan, sabe, pra estar me levando nos lugares, ou pegando mototaxi, Uber. É muito chato. Então eu quero sim ter essa independência. Erika Anacleto falou, como você lida com os haters, com as críticas e etc. Beijos. Beijos. Gente, é uma coisa assim, quando você fica muito tempo, você aprende, né. No começo eu ficava mais assim, sabe. Graças a Deus eu não tive tanto um hater quando eu comecei. Graças a Deus foi de boa. Mas aí conforme vai crescendo, vai chegando o hater. E aí eu caí numa conclusão que eu sempre ouço meu pastor falar que árvore que dá fruto leva pedrada, certo. Então se você recebe muita crítica, é porque você tá no caminho certo, é porque você tá fazendo algo legal. Claro que existe pessoas que se escondem atrás da crítica construtiva. Eu vou até falar pra vocês assistirem o vídeo da Fabiola Mello. Ela fala sobre críticas construtivas. Assistem esse vídeo, vocês vão entender o que eu quero dizer. Ela falou tudo o que eu quero dizer e um pouco mais. Então assistam lá, tá bom. E então assim, pra me lidar, é ignorar. Eu ignoro, gente. Xingou, porque tem uns que não tem educação alguma, né. Então xinga, fala mal, critica. Mas tá ali assistindo. Então eu cheguei na conclusão que o que eu preciso é de visualizações. Tá ali assistiu? Quer dar dislike? Quer escrever? Eu posso apagar, eu tenho a oportunidade de apagar e de bloquear. Então não vai me afetar, entendeu? Antes eu até ficava assim e tudo mais. Mas hoje, gente, eu não ligo. Porque eu sei que são pessoas totalmente vazias, que não tem o que fazer, e querem jogar suas frustrações em cima de uma pessoa que tá ali de boa, sem fazer nada pra ninguém. Então, sinceramente, gente, não estou nem aí. Vanessa Barrelli falou, essa casa de vocês, quem edita os vídeos? Qual foi o motivo de começar a gravar? Beijo, lindona. Minha chará. Bom, essa casa sim, a nossa é própria. Inclusive tem gente que pergunta, Vã, essa casa de vocês é alugada? Gente, eu nunca investiria em uma casa que não fosse minha. Sinceramente, não recomendo. Não investiria em uma casa que não fosse própria. Então minha casa é própria, não teria cabimento eu fazer uma reforma numa casa dos outros. E, bom, quem edita meus vídeos? O Alan que edita os meus vídeos, tá? Eu até edito uma coisinha aqui, outra ali, mas o Alan que edita. E por que eu comecei o meu canal? Eu comecei influenciada pelo Alan, gente. Ele criou um canal, pra quem não conhece, o canal dele chama O Pensador. Eu falo nós porque aqui em casa tudo é nosso. E esse canal já está com mais de um milhão de inscritos. Aí ele criou o canal, bem na época foi quando eu comecei a assistir muito vídeo no YouTube, porque eu não conhecia tanto o YouTube assim. Comecei a assistir muito vídeo no YouTube e aí eu me interessei muito pelo conteúdo de dona de casa, vlog diário, aquela coisa, vida real. E aí eu comecei a gravar vídeo. Ele me incentivou bastante, falou Vanessa, começa um canal pra você. E aí eu me achei nesse nicho e fui. Então até hoje, gente, não me imagino fazendo outra coisa. Eu amo o que eu faço. Fernanda Cristina falou Boa noite, queridos. Amo o canal. Gostaria de saber como dividem as contas de casa ou é o Alan que administra o dinheiro? Se você já está se preparando pra ter filhos, Deus abençoe seus sonhos. Beijos, lindonas. Bom, gente, simples. Nosso pagamento é ali. A gente senta, né? Nós sentamos, tudo anotadinho no caderninho que a gente tem, porque nós temos uma agendinha onde a gente coloca todas as contas que a gente tem pra pagar, o que a gente vai comprar, tudo certinho. E nós vamos vendo junto, tudo junto. Tudo aqui em casa é junto. Não existe o salário do Alan ou o salário da Vanessa. Existe o salário dos dois. Claro, eu tiro um valor pra mim, tá? Não foi sempre assim de tipo, ah, você tira um valor. Se tiver mês que dá pra tirar alguma quantia pra mim, ok? Se tiver mês que não dá pra tirar, não tiramos. E por aí vai. Mas é tudo junto. Se eu for comprar qualquer coisa, mesmo eu estando com o meu dinheiro, eu comunico com o Alan. Tipo, ah, Alan, eu quero comprar uma coberta. Quero comprar a coberta. Ele já fica sabendo que eu quero comprar e tudo mais. E pronto, entendeu? E até porque eu sou muito ansiosa. Então, às vezes, eu falo, ah, eu quero comprar, vamos supor, eu quero comprar esse copo. Aí ele vai lá na loja comigo, ele vai ver esse copo, aí vai estar 20 reais. Ele vai falar, você acha em tua loja por 10, Vanessa? Só que pela minha ansiedade, eu levo de 20? Sim, dependendo se for uma coisa que eu quero muito. Eu sou muito econômica. Mas se for uma coisa que eu quero muito, eu levo. Então, ele é o meu equilíbrio nessa questão. Que aí ele fala, você acha em tal lugar mais barato. Vamos lá ver? Aí eu vou no outro lugar e realmente acaba achando mais barato. Então, é assim que a gente faz. É assim que é a nossa vida financeira. Sempre administrada juntas. Fica a dica pra vocês. Natacha Castellini falou, Vocês já brigaram alguma vez? Por quê? Beijos. Vixe, já brigamos não só uma, várias. Eu sempre falo isso pra vocês. Eu sempre falo isso. Aqui, a gente mostra sim a nossa realidade. Porém, ninguém liga a câmera mostrando uma briga. Ninguém. Numa discussão, ninguém vai pegar a câmera, vai pôr no tripé, vai deixar gravando enquanto eu tô xingando uma loja, me xingando, a gente tá... Sabe? Não que a gente se xinga, porque isso é falta de respeito. Mas tem discussão, sim, onde um fala coisa pro outro que não deveria, que machuca. Mas depois, graças a Deus, faz as pazes. Porque todo casal briga. Se existir um casal que não briga, sinceramente, eu nunca, nunca ouvi falar, gente. Nunca ouvi falar, nunca conheci. Tem um problema se não brigar. Porque é natural. É duas pessoas totalmente incomuns, imperfeitas, andando juntas ali, dividindo uma vida e tentando ser melhores. Então, não existe isso. Já falei isso uma vez. Gente, tem dia que você briga, você quer matar o homem. Você quer, tipo, eu vou afogar ele no travesseiro. Mas aí você vai dormir do lado dele, né? Então, você tem que ver se você resolve aí pra não ir dormir brigado. Porque é assim que Deus ensina. Agora, tirem a visão de que existe casal perfeito. Que não briga, que não se desentende, que não para com isso. O Alan é carinhoso? É, mas é genioso também. Eu já falei isso em vídeo pra vocês. Eu e o Alan temos um gênio super forte. Então, existe sim picuinhas. Arthur Coutinho falou, vocês pretendem fazer mais alguma reforma? Hashtag amo canal. Beijo, Arthur. Que bacana, gente. Fico tão feliz quando eu vejo um comentário de menino no canal. Porque aqui tem, né? Tem uma porcentagem bacana de homens que assistem um canal. E que às vezes fica sem graça de comentar. Não fiquem. Pode comentar. O Alan também aparece nesse canal. Então, tem nenhuma coisa de errado, não. Bom, sim, nós vamos ainda ter reforma nessa casa. Só que é tudo aos poucos. Estamos agora trocando alguns móveis, arrumando algumas coisas. Inclusive, pra quem tá perguntando, Vã, faz um tour da casa pra gente ver. Eu vou fazer, mas como ainda está em período de mudança, ainda tá tendo algumas, né, transformaçõezinhas aqui em casa, eu quero fazer o tour pra vocês depois que eu tiver resolvido algumas coisas, tá bom? Então, aguardem. Em breve vai ter. E vai ter a gente colocando a mão na massa também. Nós vamos fazer algumas coisinhas nós mesmos. E aí vocês vão acompanhando tudo, tá? Detube falou. Quando você criou o seu canal, você esperaria que iria crescer tanto assim? Beijos. Sim, esperava. Eu sou o tipo de pessoa que tem muito pé no chão e que me dedico muito ao que eu quero. E sim, claro que, como eu sempre falo, a gente sempre tem que querer evoluir. Então, sempre foi um desejo que o canal crescesse. Claro que eu não esperava que ele ia crescer tão rápido assim. Pra quem não sabe, o canal vai fazer dois anos de existência. Então, assim, é muito rápido. A gente sabe que tem pessoas aí que... Tem canal muito mais tempo, né, e que não tem a quantidade de inscritos e acesso que nós temos. Mas, é o que eu digo, é sempre com Deus na frente, fazendo com amor, acreditando naquilo que você tá fazendo, entendeu? E é isso que faz você crescer, faz você ir pra frente. É quando você tem certeza do que você tá fazendo e quando você coloca Deus na frente. Porque sem Deus, nada vai pra frente. Nada. Então, assim, não esperava, mas eu sou grata a Deus por cada um de vocês que assinaram o canal e que tá aqui comigo. Grata mesmo. Eu sempre tô orando por todos vocês nas minhas orações, porque vocês, assim, fazem parte já da minha vida, como eu faço da de vocês. E eu tô aqui também querendo passar coisas boas pra vocês. E é isso, gente. Acho que eu tô no caminho certo. Gabriela, MPO88, falou Sei que é cedo pra perguntar, mas qual tipo de parto você sonha em ter? Hum, beijo lindona. É uma pergunta difícil. Porque, assim, quando você já tem alguma experiência, que nem eu tive uma experiência, que foi, né, da Equitópica, onde eu tive contrações e tudo mais, então eu tive uma amostrinha bem pequenininha, eu sei que nem se compara com um parto, né. E, assim, eu não sei, gente, se eu daria conta de ter normal. A minha vontade seria ter um parto normal. Toda, acho que toda mulher idealiza isso, a maioria. Mas não sei. Não sei, gente, sinceramente. Eu não teria problema em fazer a cesárea também. Não teria. Que tem mulheres que têm, né. Tipo assim, ai, eu quero segurar, eu quero tentar de todas as formas ter o parto normal. Eu sou bem molona com dor, então, sei. Mas, vamos lá. Eu, sabe, quando Deus me abençoar, eu quero, pelo menos, cogitar a hipótese de um parto normal. Andriele.bueno falou, Van, adoro vocês. Em relação à vinda dos filhos, como você está? Você está liberada para engravidar novamente? Quais são os projetos de vocês? Beijos, lindonas. Sim, estamos liberados para engravidar, tá. O ano passado, eu não estava liberada. Eu ficava tentando com o meu médico, mas ele não quis saber de deixar. Porque foi uma coisa séria, né. Não foi uma brincadeira, não foi uma coisa simples. Vocês sabem, eu fiquei quase duas semanas no hospital. Então, foi uma coisa bem traumática também, assim, digamos, sabe. Graças a Deus, gente, graças a Deus, eu não me abalei assim, como muitas pessoas fazem, de, ah, eu não consigo, eu não quero mais engravidar, porque tem que ser assim. Eu vi muitos relatos de mulheres que desistiram da gestação por conta de uma gravidez ectópica. Mas, eu não pretendo desistir assim, sabe. Não, eu pretendo sim ter filhos. E esse ano, é o ano que eu e o Alan, a gente pretende engravidar. Por que eu falo, eu e o Alan? Porque sem Deus, nada acontece. Eu e o Alan, a gente pode até fazer planos. Como vocês sabem, que era o plano, o ano passado, engravidar, e Deus acabou nos abençoando, o ano anterior, sem eu imaginar que eu teria uma gravidez. Eu engravidei, tive toda aquela complicação e tudo, e eu sei que eu tinha coisas pra aprender, e que foi um propósito de Deus, pra mim e pro Alan, mas, a gente não espera, né. Então, assim, eu nem esperava, e engravidei. E agora, gente, e os meus planos eram de engravidar o ano passado, e não aconteceu, porque não era a hora. Então, assim, agora que eu fui liberada, pra esse ano tentar, nós estamos, sim, querendo engravidar esse ano. Se vai ser esse ano, só Deus sabe. Porque não é o meu controle, não é o controle do Alan, não é o meu tempo, nem é o tempo do Alan. É o tempo de Deus, e o relógio dele é diferente do nosso. Estou tranquila, tá? Eu não estou falando muito sobre o assunto, tá bom? Já vou responder uma pergunta aqui, que fica no ar de Ivan, porque você não fala sobre a gravidez, você está tendo dificuldade pra engravidar, você tem algum problema pra engravidar. Gente, não tenho problema nenhum pra engravidar. O meu médico já falou, o médico da ultrassom já falou, quando eu fui fazer a ultrassom, né, na época da, dos procedimentos do ano passado, que eu tive todo um acompanhamento, né. Então, assim, tá tudo maravilhoso com a minha saúde, com a do Alan, fizemos exames, tá tudo ok. Então, assim, é só o tempo de Deus, porque quem dá o filho é Deus, quem dá o crescimento é Deus. Então, às vezes a gente fala, ah, você pode fazer uma inseminação artificial, você pode fazer o que você quiser, se Deus não falar, é a hora, não dá certo. Então, Ele é o dono da vida. Mas uma coisa, vocês podem ter certeza, gente, que eu vou gravar tudo pra vocês. Assim que eu ficar sabendo, ah, eu tô grávida, nossa, eu vou gravar pra vocês, eu já tenho tudo bolado na minha cabeça, porque nós temos que o quê? Sonhar. Por mais que a hora aconteça no seu tempo, foi assim que eu conquistei muitas coisas que vocês estão vendo hoje, foi sonhando, e colocando na mão de Deus, e correndo atrás. Então, estando grávida, eu vou dividir tudo com vocês, não vou esconder nada. Fiquem tranquilos. Rosi Andimarinha falou, Vanessa, por o Alain trabalhando em casa, não atrapalha o relacionamento de vocês? Pergunto por que o meu esposo trabalha à noite, e às vezes fica difícil nós dois em casa direto. Beijos. Beijos, lindona. Eu, eu acho que não, gente. É porque assim, é uma pergunta difícil de responder vocês. Assim, difícil e fácil. Difícil pelo fato de que eu e o Alain, a gente sempre trabalhou juntos. Desde quando namorávamos, que a gente tava noivo, eu já comecei a trabalhar com o Alain, com a parte da camiseta. Então, a gente sempre trabalhou muito grudado. Eu acho que seria mais difícil pra mim, se ele trabalhasse fora, e eu trabalhasse em casa. Então, é uma coisa que eu já acostumei. claro que às vezes você tem aquela coisa, né, de tipo, ai, tá sempre junto, sempre junto. Mas, também se eu e o Alain saí, tipo assim, eu saio, vou sair com alguma amiga, ou saio pra algum lugar. O Alain sente minha falta. E se ele sai também, eu sinto falta dele. Então, acho que a gente acostumou tanto, que seria ao contrário, que daria B.O., sabe? Nesse caso, tá de boa. Meus amores, essas foram as perguntinhas de vocês. Espero ter esclarecido todas as dúvidas. Claro, como eu disse, foi mais de 500 perguntas. Então, não deu pra me responder todo mundo. Mas, eu selecionei, né, teve muitas perguntas parecidas. Então, você que me perguntou sobre a gravidez, teve muita gente que perguntou, ou algo parecido, já respondi vocês. E quem eu não respondi ainda, aguardem, que eu vou tentar fazer mais um vídeo de perguntas e respostas, pra tirar essas dúvidas de vocês, tá? E lembrando, que aqui no canal já tem alguns vídeos, com algumas perguntas frequentes. Quantos anos eu tenho? Coisas assim, sabe? Então, tem aqui, se eu não me engano, eu fiz alguns fatos sobre mim, pra vocês, não sei se foi 10 ou 15. Tem aqui no canal, onde eu respondi perguntas, assim, bem, é, corriqueiras, de quem tá chegando no canal, e quer conhecer a pessoa. Então, vão lá assistir. Tá bom, meus amores? Espero muito que vocês tenham gostado. Amei passar esse tempinho aqui com vocês. Se vocês gostaram, deixa o gostei, se inscreva, ativa o sininho, tá bom? Certifique-se que você está inscrito no canal, se você não tiver, faz esses passinhos que eu acabei de falar, deixa a hashtag, amo o canal, estamos também com a hashtag, rumo a 400k. então vamos lá, gente, vamos aumentar a família. Fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.